A silenciosa, sensível e penetrante observação passiva não reativa, apesar de ela ser uma etapa preliminar e, ao meu ver, aqui na nossa experiência fundamental, essencial, se é que a gente pode dizer que isso daí é uma etapa para que se dê a percepção plena de nossa amorosa e integrativa natureza transpessoal, essa observação é ainda uma forma de condicionamento. Essa observação passiva não reativa é uma forma de condicionamento, é uma forma de ilusão, porque ela é uma ação na ilusão, uma vez que onde existe observação necessariamente ocorre a presença ilusória de um observador e de algo que está sendo observado. Então, onde existe observador e coisa observada, inevitavelmente existe a ilusão de dualidade, a ilusão de separatividade e, consequentemente, uma ilusão de insuficiência. por mais profunda e concisa que seja a qualidade dessa observação, ela só tem o poder de ver o que é falso, porque ela mesma, essa observação, ela mesma, ela está sustentada por algo que é falso, que é o próprio observador com a visão de uma coisa observada. Então, por mais apurada que seja essa observação, por mais sensível, por mais penetrante que ela seja, tal observação, inevitavelmente, ela vai ter adulteração da percepção da realidade por causa dos ranços de condicionamento que são naturais do observador. Por mais que ele já tenha se limpado, ainda tem condicionamento, então ele não consegue ver a coisa totalmente, tem sempre fragmentos nessa percepção. Então, o observador, ele não tem como ver a exata natureza de tudo o que é, porque ele mesmo não consegue ver sua exata natureza, a qual, na incondicionada realidade última, o observador não passa de outra ilusão. A coisa observada não passa de outra ilusão. Então, por mais que o observador se esforce, ele não consegue sair do labirinto criado por sua ilusória pessoalidade, porque, como a gente vem falando, o observador nada mais é do que a pessoalidade numa segunda fase, certo? Saiu daquela debilidade, daquela imaturidade inconsciente e inconsequente da pessoalidade, e entra aí num racionalizador ácido aí, com uma fita métrica muito estreitinha ali, né? Ele não consegue ver isso, ele não consegue sair desse labirinto da pessoalidade. E isso, para a mente, é algo extremamente inquietante. E não raro, como a gente vê na própria vivência nossa, né? Como de acompanhar outros confrados, esse momento é um momento um tanto desesperador. Por quê? Porque isso vai apontando para o imenso nada. Vai apontando para o imenso vazio de identificação. O observador olha e não consegue identificar algo além do falso. Então, esse observador, me ocorreu aquela passagem lá mitológica, O observador, ele é tanto aquele que entra no labirinto, como o fio que conduz a observação dentro do labirinto, como o próprio labirinto, e como o monstro que ele observa, que é meio pessoa e meio observador. Então, assim, a cabeça do touro, lá, é o lado pessoa, animal, sensorial. E o lado humano, o lado do minotauro, é esse observador, já que... Racional. Racional. Então, em vista disso, o observador, ele está sempre em busca de um como, de um sistema, de uma técnica, pela qual a inquietude pessoal que ele percebe, possa desaparecer. E ele não acha isso. Porque onde ele bate o olho, é que, hum, já vi isso. Já sei como que dá isso aí, não vai dar jeito. Então, tudo que o observador observa por meio da observação passiva não reativa, tudo que é observado, tudo que é sentido, tudo que é imaginado, tudo que é escutado, tudo que é falado, ele percebe que continua dentro da própria estrutura condicionada, da qual faz parte o próprio observador. Inclusive, o observador observa que a maioria das falas, tanto dele como com quem ele se relaciona, estão sempre voltadas a ações pessoais ou as sintomas do corpo. Então, ele percebe que tudo está sustentando essa pessoalidade e a identificação com essa forma. E aí, não faz sentido também falar disso, mas falar do quê? Então, vai ficando cada vez mais um nada, cada vez mais um nada. Então, é natural que quando o observador, quando ele chega nesse nível de observação mais apurada, ele vivencia uma significativa sensação de estranheza, visto que ali nada do que ele, que se apresenta para ele, lhe é familiar. Familiar no sentido que ele está sentindo aqui, não familiar do que ele já deixou para trás pela observação. Nada é familiar. Não há onde esse observador consiga repousar a cabeça, as emoções, as sensações. É tudo estranho, continua tudo estranho. E é tão estranho que o observador nem mesmo consegue encontrar palavras para traduzir fielmente o que ele está sentindo e o que ele está observando. ele começa a perceber que até as palavras ficam ficam muito distantes, ficam muito estranhas perto disso que ele está vivendo. Então, aqui é um vazio muito grande mesmo da coisa. Trata-se realmente de um momento assim agonizante. Pois tudo que é manifesto, o observador nesse manifesto ele só percebe o efêmero, ele só percebe o transitório, ele só percebe o superficial, ele percebe mais do insatisfatório já conhecido. É um momento agonizante mesmo. Então, aqui o observador percebe sem dificuldade alguma, sem relutância alguma, que algo além de si mesmo precisa se manifestar. Mas esse si mesmo não tem mais nada a ver também com uma identidade superior, um poder superior, um pai maior, nada dessas papagaiadas. Isso aí também já foi descartado um deus amantíssimo. Toda essa papagaiada já foi descartada pela observação. Então, ele percebe que algo dentro de si mesmo, dentro ali, nisso que ele é, nisso que ele vive, se manifeste. Porque ele mesmo vê que ele é a fonte da inquietude, que ele é a fonte do insatisfatório, que ele é que percebe tudo como insatisfatório. Porque ele ainda olha e fala assim, poxa, mas está todo mundo se divertindo com isso, eu acho tão insatisfatório, né, cara? Está todo mundo dando risada, só que eu não estou entendendo a piada. Ele vê isso daí, ele percebe isso, né? Então, ele vivencia que a maior parte das impotências dele se expressa na impossibilidade de ele conhecer algo que vá além de si mesmo, por si mesmo. Então, é aqui que o fluxo natural da vida, o fluxo natural desse processo, que é a vida que trouxe ele até aqui, coloca literalmente o observador em cheque mate. Porque o observador, ele só consegue perceber dentro do ilusório, do imaginal, porque ele é fruto de todo o ilusório, de todo o imaginal na existência fora, né? Tudo o que ele recolheu. Ele é fruto de tudo que ele vê, de tudo que ele... É a mesma coisa, é o outro lado da mesma moeda. Não muda nada, porque ele consegue ver dentro dessa limitação, dentro dessa questão só. se você parar para analisar uma coisa corrente na... Antigamente, eles falavam assim, você sair de maia, quebrar a roda de maia. É, a roda distanciada. É. Nos nossos tempos, eles estão falando de sair da matrix. Antes de sair da matrix, a sair da caixa. Agora é sair da matrix. A matrix é o observador. É o próprio observador que percebe que ele está na matrix. Quem que vê a matrix não é ele mesmo, com todo o conteúdo da matrix. Exatamente. Porque o conteúdo que está no observador é assim, que a própria percepção faz parte de todo esse processo ilusório. Você vai tendo tanto que a percepção, a gente ainda tem essa percepção dentro de um tempo. Está dentro do processo ilusório, de tempo, de espaço, toda essa coisa. E aí, quando ele consegue ver essa matrix aí, essa coisa, não consegue fazer nada. Fica por isso mesmo. Porque ele é a própria, ele é o fruto de tudo isso. Ele é. Ele é isso. Ele é isso. Ele é isso. No primeiro momento, o olhar dele, ele joga, como ele é exteriorizado, o observador partiu da onde? A pessoa partiu da onde? Não partiu da identificação com o externo? Então, o observador também, no primeiro momento, ele acha que a matrix é algo externo. Externo. Mas conforme ele vai se permitindo ser um observador sensível, penetrante, ele começa a perceber que o que ocorre é sempre interno, é sempre uma reação. É uma reação interna. Então, ele começa a perceber que o mundo, que é a matrix, é produzida pelo próprio olhar dele. Então, ele vê que, em última instância, esse mundo, essa matrix, é ele mesmo. É ele mesmo, porque ele é fruto de tudo isso. Ele é fruto de todo o condicionamento, de todo o condicionado que teve aí. Por isso que fica um momento tão, assim, estranho. É uma coisa estranha que fica. Aí eu levo a pergunta, ele é fruto disso ou ele produziu isso? Aí é que está. Ele produziu essa... Os herméticos lá não falam que o mundo é mental? É, mas é... Tanto produziu como é fruto é uma coisa só. Ele pode ser produção do próprio meio ali. Ele produziu, refletiu ali o próprio meio. Ele é a cobra comendo o próprio raro. É, ele é aquilo ali. É aquilo ali, porque não tem outra coisa. porque se ele tivesse dentro de um outro... Se a realidade última tivesse se manifestado já, ele não estava fragmentado, ele não estava vendo em partes, ele não estava vendo a coisa. Ele não estava. Ele não estava. Simplesmente ele não estava. Ele já tinha se fundido observador, coisa observada e sumido. Porque a realidade última não tem observador. Tem nada, nem coisa observada. Não tem observação e nem coisa observada. Isso para a mente que está dentro dos limites da pessoalidade ou da racionalidade do observador, que vive de tempo, espaço e forma, ouve isso aqui e fala, meu, esses caras piraram, velho. Tão louco o que esses caras estão falando. E tem uma coisa também, dentro da pessoalidade. Você vê que a existência das pessoas, de todo mundo, inclusive a gente, fala, é uma luta diária, é uma coisa. Porque tudo que você faz através das coisas da pessoalidade é um conflito, é uma luta mesmo, é uma guerra. É um pesadelo. tudo que você vai fazer gera um conflito, exatamente porque você está dentro dessa ilusão de separatividade, achando que você é um e o outro é outro. Então, já tem o atrito por aí, começa aí. Eu sou melhor, o outro que se dane, que se lasque, vamos, que vamos. Já cria essa separação, já logo de cara. e enquanto não tiver essa... E aí, entra essa questão de que no início é muito aquela coisa lá fora, como você falou agora há pouco. Você está avisando muito o outro, o outro, o outro. Mas, o observador e coisa observada também está aqui, principalmente aqui, porque enquanto você está nessa confusão mental, você está olhando, você está aqui dentro, a coisa está aqui dentro. e é uma coisa louca. Enquanto não tiver, você apertar aí essa coisa mesmo ali, a consumação total disso, observador, coisa observada, observação, espectador, coisa... Isso. Vai ser... Isso. E esse tipo de abordagem, esse tipo de conversação, se ela bater, lá na pessoalidade, não dá reverberação. Ah, não. Refuta do álcool. Isso aqui tem que ultrapassar os limites da pessoalidade e do observador. Senão, não faz sentir nada diferente do que já é conhecido do observador e da pessoalidade. É. Se você não compreender isso aí, ficar só no racional aquela coisa e tal, não... nem o racional muitas vezes alcança, dependendo do estado que se encontra a pessoa, nem o racional, porque ela acha tão absurdo aquilo, porque ela está tão ali voltada, tão... aquilo ali é estranho. É estranho. É estranho. Totalmente. Que não alimenta a pessoalidade. É. A pessoalidade só vai ter semelhança, similaridade, com aquilo que alimenta ela. Se há algo que não alimenta em nada ela e ainda apresenta o falso dela, e ela acredita que a única coisa que existe são pessoas, como que isso vai fazer sentido? Nenhum.